Música 38 km por hora Música Música Rastainha pulando Fique esperto aí Pulou um monte ali Agora eles vão baixar Olha, pulamos aqui atrás Olha os rebojões delas Eu sou Você tem o seu jeito Conta a gente E é o instinto de lutar Não sei não Assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Alô, Mac Bolt Você pede aqui em Bertioga e entrega Aí o mestre Cuca fazendo Mac Bolt Abre lá Serginho Olha lá, olha que aquilo gente Vocês não aguentam um negócio desse? Olha lá, olha Olha isso, olha isso Tá certo, olha isso Mac Bolt Aqui, olha Olha lá Aqui da baloca Vai sair coração aí ou não vai? Vai sair coraçãozinho Nossa, mas o hambúrguer está espetacular Você não sabe o que é gostoso que está isso Comi dois Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri